Fé não adianta brilha sem tempo, pensa na vinga, tensa Só quem diria, agradece deus em a família Luta, povo, vida, não te vive sem fariga Firma, fudido, não tem amiga, suca, tá susto e cabalinho Sem apresenta, nunca se pide licença, nunca tem praça Põe um cusa na boca, beça, burraza, caça, chega, salva a terra Ouvira, esse que é tudo, sabe dela E a crítica, a novela, eleva em mãe de sentinela Brudo no clube, tu te dança, tem com o dança, tem tempo que é pra dança Life is hard, não tem que fazer, queres, luta, é de canção, canta cansa Que tu ser base, outro mundo, todo é fake, dou com o crescer profundo Minha venda, um goga da bag, eu goga da lambo, deixo um conchinho, a luz que tem shadow Que eu faz a minha guita, salva a bovidas da minha família Ou que te entende, luta, fogo ou bifinho, um cremo, dá em vidas Caixa, tenta mexer, não nos testes, isto então não acaba a que tu deixes Vou poder ficar quer, um te traz, nem após, fofo da peste Rapaz, se lhe tem, eu te tocando a topo, se vindo, eu te faço sem taz Nem flabif, mas quem tem, é menos grande E tu, coda e beldão, não fez isso engana, que chega um outro lado E ora, na plural, é malícia, assim, contou, vou pensar com exagerar Tem, doido, não tem café, nascer da parte Vitro, cica, padrão, bugota, dança que flumam, não spaz Cheez up, é por bullying, mundo aqui sai de casa Tu bota até creio em achar prosperidade, porque graça ou pança Quem na trap, solta dança, tem, com a cabeça riguida, tá fai Com uns battle trips, a rock, nem ganga, temeiro Flow, sou o rock, quem vai passar em gelo Tem, despaço, trazê sangue, esfrega, rock, sou coque de abrilhancheiro Cadê o tempo pra pataqueiro, keep your fame em ganhar dinheiro O pão de ti, pão de um mundo de angiê, sou bem com o back vibe Squad, brother da media, que sou dança tango junto à minha família Daquilério lá, com seu senso neguíta Tengo, la bombonera te desfila, driblan e suco, só que nem esquima Camisa de asce de argentina, rambo, bando, chica, mas perto, chino clima Que pão de pele e melanina, topo um vício anti-nicotina 3, 4, 5, na tricota, te amargui de sofá, por rodar uma bando, yes sir Bando, ah, bando, ah Te amargui de sofá, te medanhas pé, e depois na street, um espalha tango Tengo, tango, tango, tango Somo na campo, na boa festa, sem bando Só que eu já blesse, da vida a cano, x stress Fake money, tá por real manifesto, prediquem na pista A gratitude conquista, não consegui pagar tudo à vista Tem que saber que é cada loucura, tem que compensar Aqui os momentos que não arrisca, e não perco de vista Isso é fact, pode vir trinta, não perco o talento Pode fechar a porta, ou entre o poteto, com o ponto de vista De quem não motiva, não é facto Tô atrás do cash, money, pra quem tenta me atrasar, tá funny Bota na grota em braço, não tem nem running Focando na boca, mas este é preocupado, entendeu? É da clatura da dança, tango, na street, niggas Canta a perder tempo, me dissente A doce da lhe bendição, na lhe dá-lhe tempero Real talk, canta até com o foco Paradeiro sem a croupinha azul Tem panda, puto, banda, madrugada, fazia chamada Canto rodeado, gorilas que é blue Deus lhe bram, eu te mata, mas um Deus lhe prende que esse filho da pu Caliça, mãe, representa a manga, é bigotango Fidel, molango, mona banco, mona dólar, mona franco, mona Um margui de sofá, só com pai e eu da mango Pra me sentir mal com um gajo e rambo E é mental, tido levita, a modo Jesus sando De uma gang, de uma bandle, gajo sindicando Maga channing a shadow, nega tá chegando Mictic ammo, fama, uns crer fodeu, só nação do tango Trés e faia, bolíngua nessa idócia de papaya Mas sem manga sempre entre crédito e meira Esqueça a bimóquina, troca estilo, troca língua Selgadini na praia, movement, bruto, bruto, baixo sai Crescora de monte, cara, pra montar em barra, cara Ei, porto chica, poli, bingo, sora, me fala, yo Tango na minha dele até no jogada praia, wow Pós moço na filha, contém inglês, caba, rapa, tango Pa que tem bicho, em poucas palavras, como quem diz Tão lugar na cena, recebote, tipo aprendiz As negas sem vergonha na cara De canta sua bolinha, nem a barba em cara Mano real life, will game, will talk As negas que te aguenta no bar Sabendo nos imagens, maldilas Troca de rappers, batrilas Nos a carece de bons mensagens, parecem todas egos gonna kill us Yeah, yeah, trouxe a gaveta pra vencer Eu a amiga quer defender Minha alma, a família, um quer defender E na madrugada, da fazinha texto Lica tem parada, nica tem pretexto Vizinhos já gravam just-faz e pretexto É fim de semana ou com o tango do sexto Igual com a banda na festa, nisso e com o impito E cada reza, segui-se com o impitito e já na testa Pensa, Deus, barrito e minha ordeusa Hoje é pra orquestra Mil sabe ano, mil soca lembesca Ó menina, bate palha a mim quando o cabeça fecha A mim canta faz parte de uma festa Ele que tá muito bravo da banda Ele que tá com o canto na banda Chico com o espanto que lança Chega a moça neva, você é bando da dança Tango, linda é nera Se não me lê, nenhuma língua é frango Tango, tango Bruto é club toda dança Tango, tango Bruto é club toda dança Tango 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 Tango